Temos aqui um retrato de Isaac Newton, um matemático e físico britânico muito famoso. Outro de Gottfried Wildhelm Leibniz, também famoso. Talvez não tanto, embora devesse. Filosofo e matemático alemão. Foi contemporâneo de Isaac Newton. Estes dois, em conjunto, foram os pais do cálculo e fizeram boa parte do seu trabalho no final do século XVII. E este aqui é o Usain Bolt, um velocista jamaicano que continua a fazer o seu trabalho extraordinário nos dias de hoje. Em 2012, tornou-se o homem mais rápido vivo. E é, muito provavelmente, o homem mais rápido de sempre. Talvez não estejam a perceber qual é a relação entre estes três senhores. Talvez não vos pareça que têm muito em comum. No entanto, todos eles eram, e são, no caso de Bolt, obcecados pela mesma pergunta fundamental, abordada pelo cálculo diferencial. E a pergunta é, qual é a taxa de variação instantânea de algo? No caso do Usain Bolt, a que velocidade se está a mover neste preciso momento? Não me refiro a qual foi a sua velocidade média no último segundo. Ou qual será nos próximos 10 segundos? A que velocidade se está a mover neste preciso momento? É nisto que consiste o cálculo diferencial, nas taxas de variação instantâneas. A expressão usada por Newton para designar o cálculo diferencial era método das fluxões. Parece uma coisa muito elaborada, mas, na verdade, refere-se ao que acontece neste preciso instante. Neste instante. Para vermos como não é um tema muito fácil de abordar com a álgebra tradicional, vamos fazer um gráfico. Este texto será o da distância. y é igual a distância. Podia designar distância por d. Mas, como veremos numa fase mais adiantada do cálculo, o d é usado para designar outra coisa. Assim, y é igual a distância. Neste texto, vamos representar o tempo. Podemos dizer que t é igual a tempo. Mas vamos antes designar o tempo por x. x é igual a tempo. Se quisermos representar a distância do Sain Bolt em função do tempo, então, no instante t é igual a zero, não percorreu qualquer distância. Está aqui. Sabemos que este senhor é capaz de percorrer 100 metros em 9,58 segundos. Assim, após 9,58 segundos, assumindo que o tempo é medido em segundos, é capaz de percorrer 100 metros. Através desta informação, podemos calcular a velocidade média. A velocidade média. A velocidade média será igual a variação na distância sobre variação no tempo. Sobre variação no tempo. Usando as variáveis que temos aqui, dizemos que y é a distância. Portanto, isto é o mesmo que variação em y sobre variação em x. Desde este ponto até este ponto. Talvez reconheçam isto da álgebra básica. Isto é o declive entre estes dois pontos. Se tivermos uma reta que une estes dois pontos. Se tivermos uma reta que une estes dois pontos, este é o declive desta reta. A variação na distância é esta. A variação em y é igual a 100 metros. E a variação no tempo é esta. A variação no tempo é igual a 9,58 segundos. Começámos no instante zero e fomos até aos 9,58 segundos. Também podemos ver isto como variação na altura sobre a variação no comprimento. Então, 100 metros sobre 9,58 segundos. É 100 metros sobre 9,58 segundos. O declive é basicamente a taxa de variação, ou mais precisamente, a taxa de variação média entre estes dois pontos. E como veem, basta olhar para as unidades para perceber que são unidades de velocidade. Podemos ver quanto é que isso dá. Vou usar a calculadora. Vamos colocar a calculadora no ecrã. Vamos arredondar para 10,4. É aproximadamente 10,4 metros por segundo. Essa é a unidade. Metros por segundo. Essa é a sua velocidade média. Daqui a nada, já vamos ver a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade que ele pode atingir num dado instante. Para termos uma noção de como isto é rápido, vou usar novamente a calculadora. Isto está em metros por segundo. Se quisermos saber quantos metros percorre numa hora, uma hora tem 3.600 segundos. Portanto, ele poderá percorrer estes metros 3.600 vezes. Esta é a distância em metros que ele conseguiria percorrer numa hora, se conseguisse manter a mesma velocidade durante esse período de tempo. Mais de 37 quilómetros por hora. Sendo ele jamaicano, a unidade de velocidades é milhas por hora. Portanto, vamos fazer essa conversão. Uma milha tem aproximadamente 1.600 metros. Não sei o número exato. Portanto, se dividirmos isto por 1.600, dá um pouco mais de 23. Cerca de 23,5 milhas por hora. É aproximadamente... Vou escrever assim. É aproximadamente 23,5 milhas por hora. Se compararmos esta velocidade com a de um carro, não parece muito veloz. Mas se compararmos comigo, é extremamente rápido. Para que vejam a diferença entre isto e a velocidade instantânea, pensemos numa possível representação gráfica da distância percorrida ao longo do intervalo de tempo. Ele não vai arrancar logo a esta velocidade. Assim que é dado o sinal de partida, ele não atinge logo os 37,7 quilómetros por hora. Terá de acelerar. No início, vai começar um pouco mais devagar. O declive será um pouco menos acentuado do que o declive médio. Começa um pouco mais devagar e vai acelerando. À medida que a velocidade aumenta, o declive vai ficando cada vez mais íngreme. Perto do final da corrida, é possível que comece a ficar um pouco cansado. Então, a representação da distância percorrida ao longo do tempo poderá ser uma curva semelhante a esta. O que calculámos aqui foi o declive médio ao longo deste intervalo de tempo. Mas, como podemos ver, o declive vai variando ao longo do tempo. No início, existe uma taxa de variação da distância mais lenta. Depois, acelera e parece que o declive da reta tangente num dado ponto, que nos dá a taxa de variação da distância, é mais acentuado do que o declive médio. Por fim, volta a abrandar. Ao calcularmos a média, dá 37,7 km por hora. Pesquisei e descobri que a velocidade máxima do Sain Bolt está muito próxima dos 50 km por hora. O declive aqui pode ser cerca de 37 km por hora, mas a velocidade instantânea máxima durante os 9,58 segundos está muito perto dos 50 km por hora. Como veem, não é fácil. Podemos tentar aproximar o declive aqui. Para isso, basta que olhemos para a variação em Y sobre a variação em X, aqui, próximo deste ponto. Pegamos numa variação em X, próximo deste ponto, e vemos qual é a variação correspondente em Y. Mas isso seria apenas uma aproximação, porque, como veem, o declive desta curva está constantemente a mudar. O que temos de fazer é ver o que acontece à medida que a variação em X vai diminuindo. À medida que isso acontece, vamos tendo uma aproximação cada vez melhor, porque a variação em Y também será cada vez menor. O que temos de fazer, vamos estudar isto de uma forma mais aprofundada e rigorosa, é calcular o limite quando a variação em X tende para zero, quando ΔX tende para zero, da variação em Y sobre a variação em X. Ao fazê-lo, aproximamos-nos da taxa de variação instantânea. Podemos considerar que se trata do declive instantâneo, num determinado ponto da curva, ou o declive da reta tangente à curva nesse ponto. Se quisermos usar a terminologia do cálculo, podemos considerar que se trata da derivada. O declive em cada instante é a derivada. A notação que usamos para a derivada é a de Y sobre DX. Por isso é que reservei a letra D. Vocês poderão perguntar-me, como é que isto se relaciona com o diferencial? DY é um diferencial, DX é outro. Vejamos isto desta forma. Esta é uma variação em Y infinitamente pequena sobre uma variação em X infinitamente pequena. Ao calcular a variação ínfima em Y sobre a variação ínfima em X, determinamos o declive instantâneo, ou, neste caso, a velocidade instantânea do 100 volt naquele preciso momento. E reparem que não podemos pôr um zero aqui. Se dissermos que a variação em X é zero, obteremos algo que não está definido. Não podemos dividir por zero. O que fazemos é calcular o limite quando a variação em X tende para zero. Havemos de definir isso com mais rigor nos próximos vídeos. O que fazemos é calcular?